Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Então pessoal, estou trazendo o airdrop de uma exchange aí. Airdrop de exchange são os que pagam melhores, né galera? Não é um airdrop que vai te pagar uma quantia muito alta, depende do token também, se ele variar. Eles estão a decoem, né galera? Estão pagando cerca de 7 dólares, né pessoal? Nesse airdrop aqui. Se não me engano, parece que um inscrito já falou comigo uma certa vez que já recebeu um airdrop dessa exchange aqui tempos atrás. Então galera, esse airdrop que eu estou trazendo aqui para vocês é um airdrop confiável, bem confiável, entendeu? Como já teve testemunho de... não me lembro agora o nome do inscrito. Se ele estiver vendo esse vídeo aí, deixa na descrição aí, deixa nos comentários. Então galera, como é que você vai fazer o airdrop dessa exchange? Você vai entrar no link do bot do Telegram que eu vou deixar no link da descrição aí. Você vai ganhar 80DTEP, 80DTEP, que é o token nativo da exchange, da troca de coin. Mantendo o token de coin, você tem direitos a taxas de negociação com desconto, papapá. Aí eles vão falando, né? É tipo a BNB da Binance, né galera? Quem conhece aí a Binance, é tipo o Binance Coin lá na Binance, né? Mas você pode negociar ela lá dentro também, trocar para o Bitcoin. Aí você vai entrar, vai resolver um capture no bot, né? Aí eles falam aqui, o airdrop, 500 mil que estão distribuindo DTEP, né? E 20 mil dólares, né? Você também vai ganhar, você vai ganhar 80DTEP e 2 dólares, 2USDT. 2 dólares, né pessoal? O SDT é o TETER, dólar também, né? Então o total aí, somando, está com valor estimado atualmente de 7 dólares, né? Cerca de quase 30 reais aí, galera. Então, o airdrop, ele vai do dia 6 do 2, né? Já começou, até o dia 20 agora. E eles vão pagar, acho que é 17 dias depois do fim do airdrop, do dia 20 aqui, né? Como é que você vai participar do airdrop? Vai se inscrever no primeiro que você vai entrar, né? Vai ter um botão para você submeter seus detalhes, né? Aí você vai clicar, vai aparecer assim, enviar seus dados, né? Aí ele vai pedir você criar uma conta na The Coin Exchange, que é aqui, né pessoal? Vai criar uma conta aqui, aconselha você a fazer o KYC, vim aqui na sua conta, né? Ia fazer o KYC, eu já enviei os documentos. Aconselho, eles não dizem, né pessoal? Mas acredito que para você poder sacar esse dinheiro, talvez tenha que ter o KYC. Eles não dizem para fazer aqui, mas acredito que tenha que fazer. Aí depois eles vão pedir seu e-mail, né? Que você, o mesmo e-mail que você se inscreve, o e-mail que você usou para se inscrever lá na The Coin, né? Na Exchange. Depois eles vão pedir você escrever no grupo de Telegram, né? Aperce um botão aqui, processo, para você apertar, você aperta. Depois de você seguir o Twitter. Basicamente Twitter e Facebook, galera. Eles pedem para compartilhar umas, acho que duas publicações em cada Twitter e Facebook, ó. Aí depois você vai dar um like na página deles do Facebook, né pessoal? É muito fácil, só seguir o bot, ó. Aí o que mais? Eles vão pedir para você dar um like, retwittar e comentar no post do Twitter, né galera? Sem quem não sabe como é que faz isso, né? Ó, você vai dar um like, coraçãozinho, retwittar e fazer um comentário aqui no balãozinho. É, tem que ser em inglês, né galera? É bom fazer em inglês, acostuma que o mundo da criptomoedas é em inglês, né pessoal? Aí você faz um comentário aqui, vai lá no Google Tradutor se tu não sabe inglês e bota o português. E coloca o comentário aqui, né pessoal? Voltando lá para o bot. É, mesma coisa, vai lá no Facebook, like, compartilhe, comentário. Aí vem no Facebook aqui também, né pessoal? Like, compartilhe, compartilhe, comentário. Bem, ó, mesma coisa, like, compartilhe e faz um comentário em inglês aqui, né galera? Bem, só é trabalhoso, um pouquinho trabalhoso, você tem que fazer muito compartilhamento, mas é fácil. Mesma coisa que você vai fazendo aqui, ó. Entendeu galera, ó. Like, comentário, outro post do Facebook. São dois post do Facebook e dois do Twitter, se não me engano. Certo, aí depois ele termina, aí você clica aqui em Balance e vai aparecer seu quanto você... Não tem referido a GCR Drop galera, não tem como você ganhar com referência, só fazendo essa tarefa aqui. Você vai ganhar 80 DTP, né? E as condições para você ganhar os dólares parece que estão aqui, ó. Deixa eu traduzir aqui, deixa eu ver aqui. Não tá traduzindo, não sei porquê. A gente vai fazer essas coisas. Bem, a condição para você ganhar um dólar pelo Twitter, você ter 500 seguidores, né? No mínimo. No Facebook também, para você ganhar um dólar de cada um. É que são dois dólares, é um de cada rede social do Twitter. Se a GCR Drop só usa duas redes sociais, né? O Twitter e o Facebook, o Telegram na rede social, é um aplicativo. Então, aí o Facebook você vai ganhar esse um dólar, se você tiver 500... Eu acredito que o do Facebook eu vou ganhar, porque eu acho que eu tenho 600 e poucos amigos aí que eu vou adicionar. É um dólar, no Twitter é mais difícil. No Twitter não tem isso tudo não. 500 seguidores no Twitter você vai ganhar mais um dólar. Então é isso aí pessoal, trazendo esse airdrop aqui, bastante confiável. Eu acredito que vai pagar sim, da Exchange Decoin galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito pessoal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo galera. Um abraço, valeu!